A Bonita Paulista 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 Fora Temer Fora Temer É direito dos trabalhadores Que está sendo cortado Com esse governo irresponsável Chamado Michel Temer Que pra mim ele não é governo nada Ele é um irresponsável Que está tirando todos os direitos Da classe trabalhadora brasileira Por isso, trabalhadoras e trabalhadores Vamos pra greve geral Vamos parar esse Brasil Se este recado não for entendido E mesmo assim Eles resolverem votar a reforma da Previdência Aí nós vamos ter Que invadir aquele congresso Na democracia Para não deixar votar esse negócio Aí vai acabar a conversa É assim que vai ter que ser Ou ouve o recado das ruas Ou o povo se impõe Com desobediência Mas como justiça e democracia É isso aí E agora Bonita É quando o pente sacote A cabeleira A truça tudo é vermelha Tudo cego e pagueiro